Agora sim, voltamos com a política. O Prisco está aqui com a gente. Nós falávamos de Chapecó. Os estudantes lá na Universidade da Fronteira Sul, depois de semanas de ocupação contra o reitor... 20 dias. Resolveram agora desocupar, Prisco. De 30 de maio a 20 de setembro. Quer dizer, é uma brincadeira. Se o nomeado pelo presidente da República tivesse sido um dos dois nomes ideologicamente identificados por esses jovens estudantes, baderneiros em potencial, eles não teriam feito ocupação. Então, tudo tem que ocorrer de acordo com a vontade deles. Ou seja, a Constituição que permite ir e vir não é cumprida por esse tipo de catarinense, por esse tipo de cidadão. reitor nomeado. Ah, era o terceiro da lista, não importa. O presidente da República não tem obrigação de nomear o primeiro. E aí ocupa a universidade durante três semanas. O reitor sequer pôde ingressar no estabelecimento educacional para gerir a universidade para a qual foi nomeado. É lamentável que fique registrado aqui esse comportamento inadmissível por parte daqueles que resolvem a questão não no campo das ideias, da discussão, do debate, que é importante, faz parte do processo democrático. Não. É ocupando, é fazendo greve, é avançando, agredindo. Lamentável. A mais alta corte aí da Justiça brasileira tem representante do Supremo em Santa Catarina nesta sexta-feira, preesco. Assim como na semana passada dissemos aqui que Dias Toffoli, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, não tinha muito o que oferecer a Santa Catarina, nem em termos de formulação, nem em termos de presença, pelo seu comportamento como presidente da mais alta corte judiciária do país. Em compensação, hoje, a avaliação é outra. Aqui está o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, e veio aqui reafirmar o compromisso dele com a Lava Jato. Inclusive, no seu discurso aqui, ele faz um balanço de tudo o que ocorreu na Lava Jato, desde o momento em que o catarinense Teori Zavascki vinha como relator e agora substituído por Fachin, que vem se havendo muito bem obrigado. E como o tempo hoje é curto, Fernando, eu vou destacar apenas uma passagem de Fachin que lembrou a promulgação da Constituição em 88 e um discurso de Ulisses Guimarães, que presidia, que presidiu a Constituinte. Eu estava lá naquele dia, inclusive acompanhei essa manifestação dele. O homem reto declarou em relação à Constituição promulgada. E serve também de exemplo para situações como essa de Chapecó, que falamos aqui anteriormente. Abre aspas. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Mas afrontá-la, a Constituição, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Muito bem. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Reflitam, jovens de Chapecó, sobre isso. Cláudio Prisco e a Política. Obrigado, Prisco. André Lucas está chamando aqui. Bom fim de semana para você também. Nem Prisco é...